Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Mostrando aqui mais um pouco das floridas pra vocês. Por aqui está tudo bem, eu espero que por aí esteja tudo bem também. Olha só aqui as sementeirinhas, as mudinhas, como estão. Olha que buquê lindo. Eu acredito que seja uma buquê, ó, de semente. Ela tá aqui mais escura. Ela é mais escura, mas o celular sempre clareia, né? Ó, botões. Abriu aqui essa amarela. Compartilhando aqui com vocês um pouco da floração. Essa aqui já até queimou, mas é amarelinha, ó. Olha essa que linda. O sol aqui já está. Ó. Como é linda, gente. Eu amo essas nervurinhas assim, ó. Esse riscadinho ali, ó. Olha o tanto de botão. Olha ali. Muito bonitinho, ó. Sementeirinha. Essa aqui também, ó. Tudo ruim mostrar no sol. Ó. Olha o tamanho da mudinha. Muito linda. Abriu outra amarelinha, mas já caiu a flor. Coloquei lá pro outro lado. Essa daqui também, ó. Aqui abriu. Ela é dobrada, ó. Bem bonita também. Tem outros aí com botões, ó. Aqui já queimou. Mas eu acredito que seja um buquêzinho também, ó. Tá dando muito acro, gente. Esses dias, se aí a gente tá tendo que colocar o acaricida. Olha essa daqui também. Essa daqui até vendi pra uma colega. Tá aqui pra ver se ela tá desabrochando. Olha. Lindinha, né? Ó. Ela abre desse tamaninho. E fica bem grande, ó. Aqui também tá abrindo. Bem bonita. Pequena. Aqui nossas gorduchinhas. Muitas sementes aí que plantei das baixas daqui, ó. Tem umas que já vão até nascendo já, ó. Aqui são sementes de anaconda. Aqui são arabesum. Aqui são arábico. E aqui são sementes dos barões. Muito linda, né, gente? Eu amo esse processo da espera. Olha como tá gordinha. Esse processo de esperar elas florirem. Pra ver o que é que vai sair. Olha essa. Bem bonitinha. Mostrar aqui um pouco das outras floridas de hoje, ó. Essa sementeira aqui parece muito com a da Lila, mas não é, ó. Bem bonito. Tá cheio de botões. Essa nossa rosinha aqui, rosinha, rosa queimada, como diz, diria antigamente. Também tá cheinha de flor. Olha, gente, que abriu aqui a Cinderela, VT002. Olha. Interessante. Ó, as folhas são bem limpinhas, viu? Não tem nenhum vermelho, nenhum mosaico nas folhas. Aqui é do adubo que foi colocado ontem o plantafol. Olha. Muito interessante, né? A cor dela. É a VT002 Cinderela. E D dela. Aqui é as sementeiras. Aqui eu cortei o buquê estrelado, ó. Cortei aqui. Fiz enxerto ali numa grandona. Espero que pegue. Mais sementeirinhas. Elas estão florindo de novo. Se recuperando, ó. Essa daqui é muito parecida com aquela lá, né? Só que ela é simples. Olha essa também, cheia, linda. Olha. Muito linda, gente. Pudesse ver pessoalmente a beleza dela. Maravilhosa. Olha as vestígios dos acros. E é isso aqui. Estamos com flores novamente, graças a Deus. Ó. Isso aqui é uma roxinha riscadinha. Bem bonita, né? Aqui é a Disney. Ainda está com flor. Bem bonita. Essa daqui é uma sementeira que eu salvei. Mas também já está colocando. Bilicole. Gente, aqui as plantas estão muito sentidas. O tempo está muito estranho. O substrato aqui está drenante até demais. Elas estão desidratando. Essa daqui é a RC170 Magical Prince. Muito linda ela, né? Olha. Elas estão amarelando. A mudança de clima. Elas sentem, gente. Sentem demais. Ah, teve uma ali que abriu bonita também. Mostrar aqui pra vocês. Que chapadense abrindo. Já colhi, ó. A baja dela. Estava aqui. Natividade. Abrindo aqui, ó. Que linda. Linda, 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 né? Aqui, Passionate. Está muito quente o sol já, ó. Passionate. Ela é linda. Aqui é a Crisontide. Abrindo aqui também, ó. Os botões. Quem abriu aqui bonita também foi a Cher. Essa daqui é a LM698. Acho que eu vou já polenizar ela aqui. Aproveitar esse pólen. Genoa que abriu aqui, ó. Essa aqui é mais velhinha. E essa daqui já é mais nova. Genoa. LM725. Queimou um pouquinho. TS240. Muito florífica. Caiu aqui também, ó. Eu vou já polenizar. Aproveitar, né? BR9. Catálogo da Bela Rosa. Aqui, gente. A Cher que abriu. Ela é do catálogo da Centro-Oeste. Ela é linda demais, ó. Ó que linda. Maravilhosa. E ela é bem florífica, ó. Já caiu muito botões por conta do acaricida. Mas a próxima floração, acho que ela vai vir bem. Ó, Barbie. Folha da Barbie também aqui, ó. Folha da Barbie também aqui, ó. Bem limpinha. Ela saiu clarinha. Ela é mais... A Barbie é mais escura, né? Mas como ela sentiu, replantiu. Talvez agora, quando ela absorver mais o adubo, né? Que está sendo aplicado, ela... A cor dela fique mais forte. Ó, Star Clust. Star Clust não, gente. Desculpa, Star Stile. É bem grande essa flora. A cementeirinha. Vou mostrar aqui pra vocês por alto. Nosso buquê triplo aí, ó. Realmente é um buquê, mas... Essa floração, ele saiu bem rasgado, gente. Elas estão sentindo tanto. Tem flores dobradas que estão saindo simples. Estão saindo também muitas flores rasgadas. E... Amarelando muitas folhas. Muito, muito, muito mesmo. Aqui a mudança do clima está sendo bem judiada mesmo com elas, ó. Bom, bom, buquê. E o João. BRD19. Desculpa, gente. Azilca. Só um videozinho rapidinho pra atualizar vocês. Abriu aqui também a Ariel. LM4 aqui, ó. Ariel dos Barões. Mostrar pra vocês aqui a primeira flor dela. Olha como é linda. Cheirando aqui pra ver se tem algum perfume. Ariel que abriu aqui, linda, ó. Aqui a flor do cavalo da BRD11 também, tá, ó. Maravilhoso. BRD30 também abriu. Essa flor é grande e linda, ó, gente. BRD30 é muito linda. Aqui também tá abrindo aqui a Jacira. E eu rasguei ela aqui, ó. Pra pegar olem. E a Vitória. A Vitória abriu toda desconcertada. Mas tem alguns botões ainda pra abrir, né? Pra gente ver aí a floração dela. E é isso, gente. É só rapidinho pra vocês verem aí como é que estão as meninas. E eu vou trabalhar um pouquinho agora. Eu vou fazer o replantio. Fazer a polda daquelas ali, ó. Fazer a polda e replantar em um vaso maior. Porque como o vaso tá pequeno e os galhos são pesados. Toda vez que dá um vento, elas caem no chão. Então eu vou botar no vaso maior e vou poldar. As que tiver de ser enxertada, eu vou enxertar logo. Né? Aproveitar que ainda não tá no período de chuva. Aproveitar aí o último ciclo aí do verão. E é isso. Que respeite. Condessa. Duquesa. Mas por aqui tá bem florido. Graças a Deus, ó. Bem colorido aí. Nossas bancadas. Espero que vocês gostem aí de tá acompanhando nossos vídeos. De tá acompanhando nossas flores aí. E é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.